Primeira leitura Primeira carta de São Pedro Caríssimos, revestivos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistilhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta, para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós, que estáis em Cristo. Palavra do Senhor A tradição segundo a qual Marcos recolheu no seu Evangelho a pregação de Pedro, apoia-se nesta página, onde Pedro lhe chama meu filho. Mas as exortações do primeiro dos apóstolos dirige-se a todos quantos na igreja têm responsabilidades de guias e mestres. O verdadeiro pastor deve, antes de tudo, ser humilde e consciente de não ser dono de nada, mas ter recebido tudo de Deus. E a humildade é verdade. Os pastores devem também ser sóbrios e vigilantes. Nestas palavras, ecoa o discurso escatológico de Jesus. Pedro dirige aos pastores humildes e fiéis, sóbrios e vigilantes, a promessa de que aquele Deus que os chamou à vida nova em Cristo os confirmará na graça e os coroará de glória. Legenda Adriana Zanotto